Olá, bem-vindos aqui ao canal do Diário de Batom. Eu tenho uma confissão a fazer, porque hoje não fiz correr de manhã, cortei-me mal e não me estava mesmo nada apto a ser correr. Estava ali a fazer uma gazeta na cama e fiquei mesmo muito preguiçosa e deixei que toda a minha cabeça se apoderasse de mim durante todo o dia e entrei num género de uma fossa. Um género de uma tristeza durante o dia todo. E estava sentada para ir ao final do dia e comecei a pensar por que não ir correr agora? Se não fiz de manhã, fiz ir ao final do dia. E então, olha, cheguei a casa, vesti-me, ia correr ao pé de casa, mas decidi que não, que não ia correr ao pé de casa, que ia correr onde vi-se pessoas, vi-se gente. Eu passei o dia praticamente sozinha. E então, olha, liguei-me a apanhar ar, estar aqui nesta maravilhosa vista do TES, que é uma das minhas favoritas do mundo. é uma vista que me acalma, que me faz, assim, estar muito serena. E parece que estou outra pessoa. E eu estacionei o carro ao pé do Torre de Belém, e tenho vindo entre andar, a passo, e correr. Andar e correr, andar e correr. Porque eu também não me quero torturar e, de repente, começar a correr feita maluca. Tenho as pernas cansadas, estou com a mente cansada, estou com a mente pesada, ando muito pesada ultimamente, e estou adjosa que esta fase passe, e que este peso saia, e que eu volto a ter imensa garra, e é apetecendo-me fazer coisas, porque não mandava-me assim fazer muita coisa. Ando-me a obrigar a fazer muita coisa, é verdade. E correr é uma delas, porque eu engordei, e não me apetece estar assim, com este corpo. Apesar de vocês me verem sempre bem nas fotos do Facebook, também é muita posição que eu faço, mas não estou satisfeita com o... Não estou mal, mas não é aquilo que eu gosto de ter. E, por isso, sim, gostava de tonificar outra vez, e não estou a ir dar de voltar para trás, estou a ir dar de voltar lá para a frente, como sempre. E, realmente, isto está a ser um processo de limpeza da minha cabeça. Eu já não estou a fazer psicoterapia, porque agora fazia-me falta, por mais não estou a fazer. E, então, todos estes momentos que eu tenho de contacto com a natureza, de contacto comigo, contacto com o meu corpo, contacto com a minha cabeça e com a minha alma, tem-me feito muito bem. E, apesar de não me apetecer, e a minha primeira vontade foi chegar à casa, enfiar-me no sofá, coisa que ando a fazer várias vezes, fui sair. Fui sair, ouvi uma musiquinha, sinto que mexi o corpo, fiz alguma coisa, vim passear o meu fato de ginástica da Magi, com os meus ténis Riboc, da loja Hello Adventure, que só vende Riboc, o meu top é da Primark, mas por baixo tenho o top da Magi. Isto é um hematoma da acupuntura. Ficou. E pronto, olha. Estou aqui, farta de passar por gente gira, gente muita gira, a correr, a fazer desporto, todas as idades e mais algumas, aos casais, sozinhas, com cães, é muito giro. Por isso, olha, fica aqui. Eu hoje ia fazer um vídeo de maquilhagem, à hora do almoço, não consegui. E, entretanto, olha, fiz o meu vídeo da corrida, também não estava à espera. E deixo aqui o meu testemunho, hoje um pouco emocionada. Estou aqui, um nó, a chorar, há horas. Pode ser que ainda chove um bocadinho a correr, no meio do suor do nosso nóte. Um beijinho muito grande. Eu vou dando novidades, me fazendo o meu relato das corridas, até porque eu quero muito que vocês também se incentivem a fazer este tipo de... Olha, podem ver nada. Têm que-se logo meter nos vídeos. E eu quero imenso incentivar-vos a vocês a fazer o mesmo, para quem está pesado, para quem não apetece também correr, não apetece fazer ginástica, desporto. Pronto, fica aqui. Já me estou a estender. Beijinhos grandes. Já sabem, sigam-me no Facebook, no Instagram, no YouTube, para passar alguém agora por mim. Skate. E agora roubava-me o telefone. Relito. Mas já sabem que me podem seguir, e também no Snapchat. Sim, no Snapchat também faço alguns vídeos, precisamente quando têm high-fives. Agora eu vou correr um bocadinho. Um, dois, para lá. Até já. Tchau, tchau.